Para conseguir fazer os nossos testes aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um Factor de Product, eu sugiro que você faça isso como desafio, crie um Factor de Product, insira 5 produtos aqui, simplesmente para a gente ter alguns dados para trabalhar. Então eu já vou fazer aqui, eu sugiro que você pause o vídeo agora, faça esse exercício e depois assista para ver como eu implementei. Então eu vou criar primeiramente o meu Factor aqui, minha Clash de Factor, phpArtsMake2.Factor, o nome do meu Factor, Product, Factor, menos, menos, Model, aqui eu passo o Model, nosso Model de Product está dentro de Models, namespace Models, Product. Factor criado com sucesso, então dentro de Database, Factors, tem que meu Factor, Product, veja que eu vou setting aqui o meu namespace do Model aqui, então aqui, eu vou colocar o nome do produto, então utilizo aqui o nosso Faker, eu quero gerar uma palavra, então utilizo o Word, então veja que eu me der essa opção aqui, como eu quero que gere um valor único, aqui eu posso passar aquele Unique, ele vai gerar um valor único. Qual o próximo que eu tenho aqui? Eu tenho que colocar a nossa Description. Aqui eu posso passar uma sentença. O que mais eu tenho que passar aqui? Deixa eu só ver aqui que é obrigatório passar. Então, eu tenho que passar um Pessoal também, um Price. A imagem eu não preciso passar, o valor é no Able, o valor é Default. Aqui eu vou deixar um valor fixado, como por exemplo, 10.12.2. Feito, então o nosso Factor de Product está criado, então como que eu faço a chamada desse nosso Factor aqui? Eu tenho que criar um SIDER para chamar esse Factor aqui, então vou criar um SIDER aqui, PHP, artisan, make, dois pontos, SIDER, vou chamar Product, Table, SIDER. Criou o meu SIDER com sucesso, então você conferir que dentro de SIDERS, SIDES, tem que o nosso Product. Eu coloquei Product, tem que ser Product, posso renomear aqui manualmente, posso deletar. Então, ok. Como eu fiz uma alteração manual, tenho que atualizar aqui a classe também, tenho que vir aqui rodar o comando ComposerDumpAutoLoad. Aqui está terminando de soltar o terminal, antes eu vou, então, fazer a nossa chamada aqui. Factor. Aqui eu vou passar qual Model eu vou especificar, como o nosso Factor Product está relacionado aqui ao nosso Model Product, então basta simplesmente passar aqui o nosso Model Product. Deixa eu importar nosso Model Product aqui. Importo ali com sucesso, Class. Aqui eu especifico quantos registros eu quero, no caso eu quero criar, caso eu quero criar sem registros, e ação, que é Create. Então, no caso eu vou criar sim, produtos aqui. Aqui eu rodo o comando ComposerDumpAutoLoad, como eu autorizo ele manualmente na minha classe, então é importante rodar esse comando aqui. E agora eu rodo o comando para criar o nosso Seeder. DB Seed, porque eu vou chamar aqui o nosso Seed ProductTableSeeder, eu não vou chamar, eu vou especificar que eu vou chamar esse Seed aqui, senão vai tentar criar usuário de novo, vai rodar novamente o nosso Seeder de usuários. Então, passa aqui Class. Posso até copiar aqui para ProductTableSeeder. Ele então vai rodar nosso Seed, está criando 100 registros. Se estiver tudo ok, claro. Rodou com sucesso, está demorando um tempinho aqui, porque está criando 100 registros. Acessa a nossa tabela de produtos, vamos ver. Feito. Então, criou 100 registros aqui. Bem legal.